Brasileiro Meu Brasil brasileiro Meu mulato exoneiro Vou cantar-te nos meus vexos Brasil, salva-quitada Bombomê, que vai chegar no Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Abra a cortina do passar Tira a mãe preta do cerrar Pola o rei pongo no congato Deixa cantar de novo o trombantã A merengóia, a luz da lua Toda a canção do seu amor Quero ver essa dona caminhar Pelos salões arrastando O seu vestido vendado O seu coqueiro que dá cor Olhando a marrominha lede Nas noites claras de lua Tinha em lua Olhando essas fontes murmurantes Onde eu mato a pinha Sei de onde a lua vem brincar Esse Brasil lindo e trinqueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil Terra boa e gostosa Da morena sastrosa De olhar indiferente Brasil samba e gritar Para o mundo se admirar O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Sabe deazar Minha Pela Nova Tá Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal